Um vídeo em que três universitárias da Faculdade Nisagrado, em Bauru, no interior de São Paulo, debocham de uma colega de 40 anos viralizou nas redes sociais e provocou indignação entre os internautas. As imagens foram compartilhadas no Twitter, na sexta-feira dia 10, e já tem mais de 3 milhões de visualizações. O vídeo foi gravado por uma universitária do curso de medicina enquanto conversava com amigas. Após a postagem viralizar, a universidade particular postou uma nota nas redes sociais na qual diz que não compactua com nenhum tipo de discriminação além de defender a educação. Nos comentários, muitos internautas defendem a aplicação de alguma medida disciplinar e até mesmo a expulsão das estudantes. Outros ainda sugerem que a faculdade conceda uma bolsa de estudos à universitária de 40 anos, ofendida pelo trio. Legenda Adriana Zanotto